Gente, para saudar o senador Rodrigo Hollenberg, que nesse momento exercendo a posição de líder do nosso partido, lê a nota da nossa executiva reunida hoje pela manhã, e que toma uma decisão importante, importante para o Brasil e importante para a história do PSB. Uma decisão sem dúvida nenhuma difícil, pela nossa relação política de construtores desse governo, desde o primeiro governo do presidente Lula até os dias atuais, mas uma decisão consciente de que a história do PSB nos obriga a ter uma atitude que não deixe dúvidas para a população brasileira da nossa independência, da nossa dignidade e principalmente da nossa atuação política sem vinculação com qualquer tipo de apego a cargos governamentais. Tanto eu quero parabenizar a V. Exª que nesse momento faz essa leitura do documento do partido e dizer da importância dessa posição que o PSB nacional tomou. Muito obrigado, senadora Litz da Mata. É uma honra ser líder de uma bancada e que tem V. Exª como uma das grandes expoentes. Senador Pedro Taques.